E apesar de estar chegando esse maravilhoso STI, a gente vai começar mais um saída de eventos Aonde a gente fica num evento maravilhoso, esse que a gente tá é o Track Squad, filmando os carros e indo embora pra casa Rapaziada, eu tenho certeza que esse vídeo vai ser maravilhoso, eu sei que aí dentro ainda pra sair tem João Barião, Diego Iga, Petrolhead, tem uma parte de cara famoso e top aí dentro Então esse vídeo vai tá animal, já deixa o like, compartilha todos os grupos do WhatsApp, do Facebook E mano, tá vendo esse tetraplástico mais sexy do Brasil? Me dá uma força mano, se inscreve no canal, dá aquela forcinha pra ajudar Porque querendo ou não é um trabalho do caramba pra gente conseguir fazer tanto conteúdo diferente E é isso aí, tamo junto e bora com o Pedro Caralho, tá bonito E aí, Doug? Tá bonito, hein? Caralho Doug faz o carro do Guaidinho lá, hein, ó, se ele está de campo motivo, hein Dá um salve lá, hein, vai fazer o jetão lá Caralho E ó, rapaziada, rodinha da Mercedes aí, que tá bom, se não passasse, tá com a rodinha da Mercedes, amor Não, porra, várias Vamos lá Na moral, essa saída de evento vai ficar maravilhosa Olha como o álcool já tá começando Olha o Osdraia, chega o Osdraia Olha o Osdraia, tudo neon Acho muito ridículo esses caras, vão lá pra neon no carro, velho Você acha, ridículo? Achei ridículo Eu coloquei no meu carro Detalhe, tá? Esses dois blobs passaram, não são no mesmo carro É o... um blob entrou Aí ele pegou e saiu E agora veio outro blob Eita c***a Mano, assiste o vídeo até o final, velho Assiste, vale a pena Opa 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 Não esquece de avisar os caras, porque como tá passando muito carro, deve estar com óleo, esses negocinho E os caras acabam escorregando, isso é perigoso Ah, tá, entendi, é verdade É sério, é perigoso Tem que avisar os caras Vamos aproveitar os próximos, se eu não esquecer, claro Não esquece Opa 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 Maravilha, esse aqui é muito mais raro, hein? isso pra mim, você fala que é um Honda SE bem montado, eu não sei o que tem no carro do cara, mas dá pra ver que é áspero, tá mano, o Honda SE maravilhoso, não tá parecendo aquelas CG's, o bagulho tá gostoso, eu gosto de ver uns SE assim, tá ligado, tipo raizão mesmo. Aí o delay, a cota, a cota do vídeo, aí ó, pronto, pronto. Agora sim, né? Adolescidando, meu Deus. E aí E aí E aí Eu acho que ele ia voar a primeira E aí Meu Deus do céu Espera aí, caralho Aí se puder, viado, que bagulho é esse? Eu tô maluco É um GTzão demais, cara e aí E aí E aí E aí E aí E aí Então mais um E5 Ronco perfeito, puta que peraí, é muito ronco no nosso lugar só velho Olha isso, que 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 não é? Graças a Deus, ainda bem que a gente te avisou Agora pegue isso aí Só vieram 512 unidades desses carros pro Brasil, sabe? Vocês são um dos mais pequenos que eu já vi O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você é muito otário tio Barba, Seu Lindo Oxi Não vai cortar, vai deixar Vai deixar o vídeo, não vai cortar nada Não, para com as drogas, para com as drogas, não, o cara falou barba seu lindo, eu sou lindo, ele falou, eu sou lindo, barba, o japa, não corta, ele falou, e aí barba, dame seu lindo, oi? Sabe, campeão, eu amo o DS-3, mas você, como passou, eu amo o DS-3 soltando o planta, eu lembro que você falou que o bagulho parece um cavalo, Nossa, cara, como você, a piada foi sua, tio, eu que não consigo mais, e foi aqui, foi aqui, o cara estava saindo do nada, você falou, caralho, o cara está com um cavalo no, nossa, Opa! Pois explode essa merda do chuvatório, deixa eu pegar no seu palco, cara, se você achar, está frio, nossa, velho, é desnecessário, velho, coloca a pia aí no vídeo, bora, barba, roubeiro é foda, tchau para vocês, tchau para vocês, tchau, barba, Vai lá, que água e óleo não mistura, vai, Ele é muito estranho, já dá uma capa de vídeo, porque ele parou do nada e falou que quer pegar no meu pau, isso é uma puta capa de vídeo engraçada, velho, É um carro de uma prostituta, que caralho, tá uma bosta, eu compro para você de graça, na moral, eu nunca dei uma bosta dessa, engraçado, por que você está com uma então? Não sei, quando eu comprei eu achei que era um Etios, e eu que achei que era um Siena, aí eu tive que ficar né mano, vocês estão de maior piada, Estamos de maior piada, ô barba, faz um favor para mim, espera aí só um minuto, cala a boca, vai seu nome, Nome sem graça hein, nome sem graça, vai lá, sabe para mim, eu não vou conseguir acelerar agora, você pode editar para mim com o som de um carro, Ah, deixa rapidão, rapidão, tá beleza, vou editar agora, Ô amigão, você tem um S, isso não é opção, a gente sabe que você nunca vai estar rápido, Eu sei, para, deixa ele iludir um pouco, Vem na ponta de vocês viu, vai lá para a sua CG, boa noite, obrigado, Vamos começar a editar em 3, 2, 1, Tua e não vai estar perto, Tá ligado, tá ligado, tá ligado, Aqui te alta, tá ligado, mas aí tá ligado? Opa, parte! Tão mais um de dois, né? Tá ligado, né? Ah, não, tá ligado, sabe... ... ... ... E aí, cachorro Tá fino, hein, cara Valeu, cachorro Cuidado com o óleo na pista, tá Pode deixar, pode deixar Ah, o pedal tá estranho também, né Acontece Da poxa, velho Nossa Caramba Eita, ó Atenção aí, ó Prefeitura de São Paulo Aí, ó Cheio de óleo na pista, velho Como é que vocês me deixam uma coisa dessa Rapaz, aqui, se não pilota tão bem como pilota Ele jamais teria segurado o carro Galera, cuidado Aqui tá cheio de óleo Tá Olha o que aconteceu com o rapaz aí, ó Opa Opa Viu? É o bisseu gostoso Ele sabe das coisas Não é aquele outro retardado Que fala que o parmelho Só na chuva Só na chuva É o bisseu que que é isso aí Marmita não E aí Tem pra nós aí Tem pra nós aí Termaquinho Ah, não, já purei Ah, como não? Não, não Eu vou vir comendo lá de cima Você vai comendo lá, você me filma Como é que é? Eu vou comendo lá de cima Você vai comendo ele Eu vou comendo você lá de cima Ah, ficou barça feia Esse vídeo a gente vai ter que colocar no final do next vídeo Não no YouTube É, tem que ter coisa pornográfica Olha lá Ô, Demi, deixa eu pegar o seu pau Mas funciona? Mas funciona? Funciona? Tá muito frio no filme, dá pra ver Nossa Nossa Nossa, velho Apaga o farol, porra Apaga essa merda Tinha que ser rondeiro, raça desgraçada Olha lá, tinha que ser quem também, olha lá Se tem um bagulho que eu odeio é rondeiro Babaca Odeio é rondeiro Desculpa Desculpa, eu me perdoa Foi sem querer, mano Escapou a mão aqui Escapou, eu vou ver o meu chinelo na sua cara Eu duvido, eu duvido você levantar o bagulho Eu vou botar essa merda aqui, peraí Mostra a bosta aqui pra ver se eu não levanto Seu filha da puta Vai tomar no guacu Vai logo, sai fora daqui Peraí, calma aí Peraí, vai Vai fazer o story Vai, desapareça Que carro é esse? Esse é o Subaru É aquele que saiu aqui Que eu falei que era Caralho Eu conheço, eu conheço de carro Não, não, esse risco não tem Se eu conheço de carro Esse é o WR50 É o DS Os caras só passam desfilando Fica bonitinho O vídeo tá top Caralho Fala aí Essa aqui é Bruna Rêmio Vê se ela tá boa Ela tá louca Faz a finalização Todo mundo morto de sono Ninguém tá morto de sono Calma aí Olhando pra cá, ó Estávamos gravando Quer dizer, eu estava gravando lá de fora Só que ele tá inacessível Está inoperante Está... Depois eu que falo Repagalejando Cala a boca já E é o seguinte, galera Tá chovendo Literalmente moiou o rolê Não dá pra mais gravar Então o que acontece Nós viemos aqui pro carro Não vai dar vídeo Pelo que eu tô vendo Então vamos vazar, tá certo? Muito obrigado por ter acompanhado Nós até aqui Deixa aquele likezinho lá Que você tá ligado O Japa, o nosso editor aqui Ele vai fazer alguma mágica Que vai subir os Instagrams aqui, ó Da Bruna Rêmio Do Japa Do Barba Eu sei que vocês estavam Com muita saudade de mim no canal Que faz tempo que eu não apareço, né, cara? Quanto foi o último vídeo que eu apareci? Não, mas ela vai começar a aparecer mais Vou começar a aparecer super aqui, tá, gente? Eu sei que vocês me adoram Eu parei com o meu canal Mas estamos aí online Nossa, que bosta Bom, é isso aí, galera Valeu, muito obrigadão Satisfação pra vocês tudo Não use drogas Se for beber, me chamem É isso aí Beijo, tchau Beijão! Tchau! Uh!